Apesar de já fazermos uso das famosas bombinhas ou spray dosimetrados, há muito tempo, alguns mitos ainda perduram até hoje. O primeiro deles, a bombinha vicia. Segundo, ataca o coração. Terceiro, ela engorda. Mas você sabia que isso realmente não passa de mitos, tá? Então assim, não provoca ataque do coração. O salbutamol, que é o beta-2 de curtação, é um broncodilatador que age rápido nas crises de asma. Ele, pra dilatar o brônquio, né? Que a gente sabe que na asma, o brônquio, a musculatura, ela se contrai. Então pra relaxar essa musculatura e facilitar a passagem do ar, essa medicação atua relaxando e ao mesmo tempo também atua na musculatura do coração. Fazendo com que o coração bata um pouco mais rápido. Mas esse, digamos, aceleramento na frequência cardíaca, ela não vai provocar nenhum mal. Existe um nível de tolerância que na criança é muito maior. Se você colocar agora a mão no peito da sua criança, você vai ver que você sente o coração batendo mais rápido. Se sua criança correr, se ela sorrir, tá? Se ela for com febre, você vai ver que a loja bate mais rápido. Então essa subida na frequência cardíaca, ela, a rigor, não provoca nenhum mal. Apenas em doses excessivas, quando a gente fazia antiramente uma medicação oral ou na veia ou com jatos muito repetidos em pouco tempo. Por isso que quando uma crise mais forte, que a gente precisa às vezes repetir um número maior de jatos em intervalos menores, isso é feito na emergência. A segunda, né? O segundo mito é que ele engorda. Não, gente. O corticoide que existe aqui, ele é em microgramas. Mil vezes menor do que quando a gente toma o corticoide oral. Seja em forma de comprimido, prednisona, prednisolona, quanto em forma de xalope, tá? Em solução oral. Então isso aqui, não, o corticoide inalado, mesmo quando a gente faz um tempo prolongado, não engorda. E o outro mito é que vicia. Não vicia, gente. A asma é uma doença crônica. Esse tratamento é crônico. Se dizia que vicia, por quê? Quando tenta tirar, muitas vezes aquela asma que vinha controlada, ela descontrola. Mas isso não é porque viciou, né? É porque realmente precisa de um tratamento crônico, assim como uma pressão alta, uma diabetes. Se você tirar a medicação, vai descontrolar, não é mesmo?